canal engenharia elber amo engenharia civil é a nossa referência fala pessoal da engenharia elberam tudo bem hoje eu vou trazer um vídeo aqui que reaborda um pouquinho do de alguns erros que ocorrem nas edificações erros de dimensionamento de vigas de pilares de muros de arrimo ou seja erros muito comuns de acontecer na engenharia sejam erros de engenheiros sejam erros dos próprios pedreiros que não têm o aval de um calculista então como é vamos começar aqui por essa por essa laje juntamente com essa viga flambada aqui um erro clássico aqui foi o pedreiro aqui e eu participei desse laudo dessa perícia e simplesmente aqui o pedreiro sem o aval de um engenheiro ele dimensionou uma viga aqui que ficou 20 por 20 ou seja uma viga quadrada totalmente sem inércia com a ferragem positiva embaixo totalmente despreparado ou seja aqui o erro principal foi não dimensionar essas vigas com uma inércia recomendada ou seja no mínimo aqui teria que ter essa vida teria que ter uma dimensão em torno de 40 por 20 aí com uma ferragem positiva bem carregada na parte de baixo que aonde sofre de tração nesse caso aqui nessa viga né foi um erro bem complicado aqui uma viga nós estamos trazendo uma viga metálica né as vigas metálicas elas têm por por é fácil elas elas facilitam o dimensionamento para vencer grandes vãos mas nesse caso aqui é houve um erro de dimensionamento dessa viga metálica porque aqui com certeza essa viga teria que ser no mínimo de 30 por 10 35 por 10 e ela ficou com 20 por 5 ou seja olha só a flambada que ela deu nessa laje fica um aspecto feio fica um aspecto envergado assim que causa muito estranheza de quem passa a rua aqui dimensionamento errado também de vigas de madeira madeira como todo mundo sabe é uma são peças difíceis de trabalhar porque elas têm a questão da umidade elas retraem muito e aqui muito peso muito peso simplesmente para suportar esse esse vão mesmo tendo essa mão francesa lateral aí não foi suficiente para segurar todo esse peso desse vigamento que é um vingamento antigo com certeza que nós precisaríamos de peças aí de 30 por 10 40 por 10 para suportar esse essa esse telhado pesado de um mínimo em 6 a 7 metros de vão e aqui um muro de arrimo nós vamos trazer alguns muros de arrimo quem for que tiveram colapso aqui com certeza é um erro por falta de drenagem muito comum o um dos maiores agravantes os maiores erros que ocorrem no dia rima é justamente a falta de drenagem ou os calculistas ignoram a drenagem e aqui foi houve um período de chuvas muito forte na época e olha o que que aconteceu né chuva uma chuva muito forte estufou o muro e não a não havia drenagem e a estrutura não suportou o muro veio abaixo é um muro pesado é um muro de 6 a 7 metros de altura e olha só o prejuízo a consequência que acabou gerando sempre fala olha só sempre falo que a drenagem é muito importante é o é um dos principais parâmetros na hora que o calculista faz um dimensionamento um dos principais parâmetros se preocupar com a drenagem é e aqui um outro exemplo também de um muro de arrimo né que por falta de drenagem o muro já aqui eu aqui eu participei dessa perícia fiz uma perícia técnica para esse muro aqui realmente aqui foi falta de drenagem e as vigas na parte de baixo desse muro não eram suficientes para suportar o peso desse solo então repito houve uma chuva muito grande aqui já já né depois do muro pessoal passou a proteger um pouco para evitar que a casa pudesse desabar correr risco a defesa civil interditou né e aqui o mundo pronto o muro feito o muro calculado feito dimensionado corretamente tá bom pessoal só alguns erros que ocorrem no dia a dia e das construções até mais